Salve rapaziada, sou o Johnny Manosso da Manosso Custom e hoje venho apresentar para vocês a nossa cota de número 27 que é esse Fusca 1981, feito inteiro lá na loja por nós esse carro a gente fez aí, é uma pintura completa carro 100% de pintura, funilaria, tudo em ordem, como tem que ser esse carro também está usando um kit de suspensão completo da AirVox Garage que tem um quadro encurtado de 3,5 cm cada lado estamos usando um kit de manga feito pelo Glaucus Suspensões uma manga deslocada, que ela desloca 9 cm na traseira estamos usando facão deslocado regulável há então mangas Glaucus Suspensões e o kit de suspensão da AirVox Garage que é um parceirão nosso, todos os arculos ele que faz então o par de suspensão é tudo novo jogo de rodas e pneus parceiro nosso da AirVox Garage estamos usando um jogo de rodas modelo Porsche furação 500 a gente foi feito o furação também nas campanas para poder ficar, casear certinho estamos usando um 8535 na frente 20540 na traseira então ficou um carrinho bem gostoso de andar com uma altura bem bacana não pega para lama, não pega em nada ficou bem bacana mesmo também estamos usando nele um escapamento de puma que dá um somzinho gostoso e dirigível, não incomoda esse carro tem um motor 1300 a gasolina de um carburador só o interno foi todo feito lá por nós mesmo né o Marcos da Perçaria que é o parceiro meu lá estamos usando aí o banco conhecido como JB modelinho Procar e a gente está usando nele os panos os tecidos do Golf GTI com a linha vermelha então ficou um aspecto bem bacana, uns detalhinhos na porta o teto a gente fez todo preto por dentro, teto, carpete o teto a gente usa ele no corvinho, a gente mesmo que faz lá o teto, laterais tudo certinho então ficou um conjuntinho bem bacana por fora usando aí um kitinho de farol de milha-rela para choquinho mexicano com seta embutida e para lama alisado sem seta em cima então ficou um conjunto bem bacana e esse aí vai ser o carro da cota de número 27 que é porque a gente já entregou 26 carros né então esse vai ser o de número 27 então convido todos vocês aí a participar com nós e quem tiver alguma dúvida pode me chamar lá tanto no WhatsApp quanto no Instagram, é Johnny Manoço, Facebook Johnny Manoço também e qualquer coisa só dá um grito para nós aí que estamos à disposição e até a próxima